Escurinha Escurinha Tu tens que ser minha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraco Eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que o teu nego é diretor Quatro paredes de barro, telhado de zinco Açoalho no chão Só tu, Escurinha É que está faltando no meu barracão Sai disso, bobinha, só nessa cozinha Levando a pior Lá no morro eu te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Escurinha Tu tens que ser minha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraco Eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que o teu nego é diretor Escurinha Tu tens que ser minha de qualquer maneira Te dou meu boteco, te dou meu barraco Eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Comigo não há embaraço Meu pedaço Eu te faço meu amor A rainha da escola de samba A rainha da escola de samba Que o teu nego é diretor Quatro paredes de barro Telhado de cima E passo alho no chão Só tu, Escurinha É que está faltando no meu barracão Sai disso, bobinha, só nessa cozinha Levando a pior Lá no morro eu te ponho no samba Te ensino a ser baba Te faço a maior Te amo